Todos nós vamos aprendendo muitas lições conforme os anos vão passando, a gente vai ganhando maturidade, experiência de vida, conhecimento de um modo geral. E nesse vídeo em especial, em comemoração aos meus 25 anos que são completados oficialmente hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas lições valiosas que eu aprendi nesses últimos anos, e são lições que eu quero carregar para a minha vida pelos próximos anos que ainda vão vir. Então são algumas lições aprendidas antes de oficialmente completar 25, mas que eu quero aí levar pelo resto da minha vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo especialíssimo, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de comemoração, hoje é meu aniversário, e eu estou muito, muito feliz. E eu não tinha, assim, muito planejamento de gravar esse vídeo, mas eu não sei quando chega perto do aniversário da gente, a gente fica meio reflexivo, assim, sabe? Dá um momento, assim, de introspecção. E eu tenho dado bem reflexiva sobre tudo o que eu vivi nos últimos anos, tudo o que eu ainda quero viver, tudo o que eu aprendi, todas aquelas coisas que eu achei que eu não ia conseguir passar, e eu passei, eu venci. E eu quero trazer um pouco dessa bagagem de experiência para vocês, até em comemoração também ao aniversário do canal, e o canal está completando 4 anos, né? Completou agora no dia 25, então o canal faz aniversário dia 25 de junho, eu faço dia 29, então a gente comemora uma coisa só. E eu quero trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, dessa bagagem, né? Que eu tive, que eu adquiri nesses últimos anos. Para você que está aí na faixa dos 20, que eu acho que é uma fase bem, como é que eu posso dizer? Às vezes um pouco desafiadora, porque a gente quer ter tudo pronto, ao mesmo tempo a gente ainda não tem a maturidade suficiente para ter tudo pronto, tem muita gente que já está com a vida toda construída, tem gente que ainda está começando aquela fase que está todo mundo tentando descobrir o que faz da vida, então é normal que a gente fique assim mais reflexivo, mais, sabe? Pensando no que a gente quer fazer, no que a gente já fez, enfim. E eu espero que esses conselhos, que essas lições possam ajudar vocês de alguma forma nesses momentos assim de reflexão, e ajudar a notear a decisão de vocês também de alguma forma. Primeira lição, e essa eu acho que é uma das mais antigas que eu carrego comigo, que é apreciar a beleza das pequenas coisas, da vida simples, da vida ordinária, encontrar o extraordinário em meio à rotina ordinária. Se você me segue no Instagram, você provavelmente já está cansado de me ver compartilhar coisas em relação a isso, e isso virou realmente uma filosofia de vida, por assim dizer. Inclusive eu falo muito disso, e isso se intensificou muito com o livro Liturgia do Ordinário, que foi um livro que eu li há uns dois anos atrás, tem resenha aqui no canal, é um livro que eu indico, malfleto, né, apesar de ter algumas divergências em relação a algumas coisas do livro, mas assim, 90% do livro pra mim é maravilhoso, e esses 90% eu carrego junto comigo. Eu acho incrível quando um livro consegue mudar a sua perspectiva, ou, não sei, incluir alguma coisa de bom na sua vida que você carrega junto com você. O livro em específico, ele foca muito na questão da rotina, do cotidiano, mas eu acho que isso vale pra vida de um modo geral. E isso pra mim foi também algo que se intensificou muito com a pandemia. Quando a gente passou pela pandemia em 2020, 2021, eu passei por um período muito difícil, porque eu sou uma pessoa, naturalmente, que não se importa de ficar em casa, na verdade eu aprecio muito o meu tempo de silêncio em casa, porém eu fiquei muito isolada, todos nós, né, ficamos muito isolados de tudo e de todos, e isso pra mim chegou um momento que começou a ser muito difícil, né, eu não saía de casa, eu trabalhava em casa, eu estudava em casa, fazia tudo em casa, e isso se prolongou por muito tempo, né, teve muita gente que com o tempo foi voltando a trabalhar fora e tal, mas a minha vida toda era em casa, eu fazia faculdade na época, EAD, sempre fiz desde antes da pandemia, trabalhava em casa, tudo era em casa, e isso pesou muito pra mim, foi um período muito difícil, e eu vi às vezes pessoas voltando a vida ao normal, viajando, passeando, indo pra igreja, fazendo um monte de coisas, e eu continuei ainda por muito tempo não fazendo algumas coisas, até porque eu tinha acabado de mudar pra uma outra cidade, eu tinha mudado de cidade, né, eu não conhecia ainda a cidade, mas ali eu tive que aprender a me contentar com o que eu tinha, encontrar contentamento nas quatro paredes do meu quarto, dentro de casa, foi aí que eu descobri hobbies que eu gostava, como aquarela, voltei a bordar, voltei a fazer outras coisas pra me distrair, e aprender a encontrar beleza de satisfação nessas coisas, nessas coisas pequenas, aprender a apreciar aquele momento que eu tô ali com a minha família tomando um café da tarde, e isso também passou a mudar o meu olhar em relação à minha vida, em relação à vida das pessoas, porque às vezes a gente olha a vida das pessoas lá fora e acha que tá tudo lindo, maravilhoso, mas as pessoas lá fora têm os seus desafios também, e elas têm coisas que a gente não tem, mas a gente tem coisas que elas não têm, então você pega uma pessoa, por exemplo, que trabalha o dia inteiro numa empresa, que tem uma posição de confiança, que tem um super salário, mas às vezes ela não tem durante a semana um momento ali com a família dela pra poder tomar um café da tarde, sabe, ver o filho dela ali dando risada, brincando, tá em comunhão, em companheirismo com as pessoas com quem ela se importa, e eu olhei pra minha vida e pensei, eu falei, poxa, eu tenho a minha família aqui 24 horas por dia, eu tenho esses momentos, sabe, eu lembro que às vezes pegava uma quarta-feira à noite do nada, meu pai falou assim, vamos assistir uma série antiga, e aí sentava eu e meu pai lá na sala, pegava qualquer episódio que a gente achava no YouTube e assistia, e isso era tão bobo, mas era algo que eu aprendi a apreciar, a olhar pra essas coisinhas bobinhas, simples, mas encontrar beleza e alegria e satisfação naquele momento. A gente vive a vida esperando pelos grandes eventos, pelas conquistas, pelas realizações, pela viagem internacional, pela faculdade, pelo trabalho que vai pagar 10 mil por mês, e a gente não aprecia essas coisinhas rotineiras do dia a dia, sabe, o caminhar com o cachorro na rua de manhã, quando tá aquele solzinho ainda, sabe, de amanhecer, tá aquela brisa gelada, ou simplesmente parar no final da tarde e contemplar o pôr do sol, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Essas coisas, gente, elas são simples, mas elas têm um poder de cura, eu acredito, sabe, na gente, de trazer paz, de trazer silêncio pra nossa mente, e são pequenas alegrias, sabe, são coisas que Deus criou, são coisas que Deus nos deu. Isso aqui foi criado pelo homem, por mais que isso nos distraia, isso não nos traz alegria completa, como você tá num parque com a sua família, correndo pra lá e pra cá, com os pés na grama, sabe. Segunda coisa, eu vou dizer que eu não aprendi exatamente, mas é uma coisa que eu diria que eu estou aprendendo, porque eu acho que tem coisas que elas demandam um pouco mais de tempo e esforço da nossa parte, mas que hoje eu aprendi a importância de executar essa ação, que é abrir mão do controle. Eu já falei pra vocês várias vezes nesse canal que eu sou uma pessoa extremamente pensante, uma pessoa que tenta sempre ter certeza de que aquilo que eu tô fazendo vai dar certo, às vezes tem até uma certa dificuldade de arriscar, de botar cara a tapa e tentar. Isso me fez perceber que era muito esse desejo meu de controlar as situações, de saber que tudo estava ali, de uma forma que se desse errado, eu podia resolver, enfim. Isso é muito desgastante, né, eu brinco que às vezes quando a gente tem essa síndrome de querer ficar controlando tudo, a gente tá querendo ser Deus, porque o único que tem controle de tudo é Deus. E às vezes a gente fica com essa coisa de ai, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não sei o quê. E isso é muito desgastante, isso é um fardo muito pesado, e a Bíblia fala, né, pra que a gente vai entregar os nossos fardos e pegar o fardo leve, o suave do Senhor. É algo, como eu falei, que eu ainda tô aprendendo, não é algo que eu, vou dizer assim, já sei fazer, mas é algo que eu tenho buscado executar. Então, quando eu tenho uma decisão pra tomar, eu tenho colocado aquela decisão em off na minha cabeça, buscar adorar, colocar diante de Deus, e não ficar pensando, pensando naquilo. Porque eu sempre dizia, ah, Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer o melhor, mas eu não conseguia desapegar daquilo. Aquele pensamento ocupava um triplex na minha cabeça, e eu não conseguia fazer mais nada. Eu tava estudando, pensando naquele negócio, eu tava trabalhando, pensando naquele negócio, eu não conseguia desapegar dos assuntos, das coisas que surgiam no meu caminho, a ponto de até transformar coisas boas em problemas, porque aquilo ficava tão latente na minha cabeça, que eu começava a me irritar, me cansar. Eu conversava com as pessoas sobre isso toda hora, e as pessoas tipo assim, e aí, né? Chega? Vamos acabar com isso? Abrir mão do controle é libertador. Não é fácil, não vou negar. É um processo, mas é necessário. A gente tem que realmente aprender a colocar o leme nas mãos do Senhor, e falar assim, Senhor, o Senhor tá no controle do barco, eu vou ficar aqui, vou fazer como os discípulos, como o Senhor ensina os discípulos, vamos dormir, a tempestade tá acontecendo ali, mas o Senhor tá no barco, eu sei que tudo vai acontecer, conforme a Tua vontade, o Senhor vai direcionar todas as coisas aqui, né? Entrega o volante pro motorista, e fica ali tranquilinha, descansa no banco do passageiro. A gente tá nessa fase dos 20, 25, né? É uma fase, como eu falei no comecinho do vídeo, né? Que a gente vê nossos amigos, alguns casando, outros já tem filhos, outros estão comprando o primeiro apartamento, outros estão morando de anuguel sozinhos, ou alguns mudaram de país, outros mudaram de estado, alguns ainda estão morando na casa dos pais, alguns estão trabalhando numa empresa multinacional, outros estão trabalhando numa empresa de bairro, alguns estão tentando empreender, enfim, cada um tá tentando descobrir o seu lugar no mundo, sabe? Conquistar o seu lugar no mundo, descobrir o que gosta de fazer. E às vezes a gente entra nessa questão de comparação, de preocupação com o tempo, né? Porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso muitas vezes. E nessas horas a única coisa que eu posso te dizer é entregue o controle nas mãos de Deus e descanse. Porque se o Senhor te disse que Ele vai fazer algo, Ele vai fazer, Ele não é homem para quem entra, né? E Ele sabe todas essas coisas, os planos dEle são mais altos e melhores que os nossos. Então, assim, a Bíblia fala em inúmeras passagens do quanto Deus tem planos para nós, do quanto Ele tem planos de bênção para nós, do quanto Ele se preocupa com o nosso bem-estar. E a gente continua teimando em ficar se preocupando, em, sabe, se estressando, querendo continuar todas essas coisas. Isso não vai levar a lugar nenhum, a menos, assim, para a cama, porque você está estressado com ansiedade que não precisava. Então, de coração, para mim mesma, inclusive, abre a mão do controle e a sua vida vai ser muito mais leve. Terceira lição é a gente aprender a ser moldado, forjado por Deus. A gente cresce e a gente escuta que a gente tem uma personalidade forte, que a gente é assim, que a gente é assado, nós somos muitas coisas. Só que, na verdade, é que quando a gente aceita Cristo, eu acho que o nosso maior objetivo, além de buscar ser testemunhos vivos da boa obra de Deus, é a gente também buscar ser parecido com Jesus. Isso envolve se permitir ser moldado por Cristo, porque a vida cristã, ela é um constante processo de Deus nos moldando, trabalhando em nós, para que nós venhamos a ser pessoas melhores, inclusive, sermos usados na obra. E muitas vezes, nós somos resistentes a esses processos. Deus, às vezes, coloca a gente numa situação, a gente pede, Deus, me ensina a ser uma pessoa mais paciente. Deus, na verdade, coloca numa situação para que você possa aprender a ser mais paciente e você reluta, você fica fugindo, sabe? Você não quer ser moldado pelo oleiro. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso, eu não vou me delongar muito nesse tema, porque tem um vídeo inteirinho só sobre esse tema, que foi até um devocional, se eu não me engano. Recomendo que você vá lá conferir, eu vou deixar ele aqui na descrição e nos cards. Mas, assim, a gente precisa aprender a ser moldado, a gente precisa aprender a se permitir mudar e não tomar as nossas características naturais como determinantes, sabe? Se colocar numa caixinha e dizer assim, eu sou teimosa, eu sou tagarela, eu sou X, eu sou Y. Não, se permita ser moldado para ser mais parecido com Cristo. Ele tem que ser o nosso espelho. Então, que a gente venha, óbvio, respeitar as nossas características naturais, aquilo que diz respeito a nossa personalidade, não queremos ser parecidos com os outros, com o mundo, sabe? Abraçar realmente quem nós somos, mas permitir que nosso orgulho, nosso ego, nossa teimosia, nossa resistência, nossa incredulidade, muitas vezes, nossa falta de fé, nossa falta de confiança, nosso medo, enfim, todas essas coisas que permeiam a nossa natureza humana, elas sejam forjadas por Deus. Isso também é um processo assim, que ele não é um processo fácil, ele é um processo que eu falo por mim, que eu também estou passando por ele, e todos os dias eu tenho que lembrar, Natália, se permita ser moldada, porque isso vai ser para o seu bem. É duro, porque quando você pensa, eu sempre faço essa analogia, né? Quando você pensa em um vaso, sendo moldado pelo leiro, a gente olha ali no vídeo, parece que é uma coisinha super fácil, mas a gente não tem ideia da força que ele tem que ter nas mãos ali, para poder modelar aquele barro. Então, não é um processo, assim, indolor, por assim dizer. É um processo duro, mas é um processo necessário. Depois, quando você vê o resultado final do vaso moldado, você fala assim, nossa, que peça linda. E eu espero que, depois que eu terminei de cumprir todo esse trabalho em mim, ele possa falar assim, nossa, valeu a pena ter modelado essa peça, porque olha o resultado, sabe? Eu quero poder ter essa satisfação de alguma forma. Eu acredito que esse processo nunca vai acabar até o momento que Cristo voltar, mas assim, eu quero ser melhor a cada dia, eu quero permitir que Deus me torne uma pessoa mais parecida com Cristo e me use para cumprir os propósitos dele. Quarta lição, é aprender com a sabedoria dos mais velhos, das pessoas que têm mais experiência que eu. Ali em Provérbios, se eu não me engano, tem uma passagem que fala que a sabedoria está com aqueles que tomam conselhos. Às vezes, a gente acha que sabe o que é melhor para a gente e a gente sai fazendo as coisas sem pensar, desenfreadamente. E se a gente parasse para tomar um conselho de uma pessoa mais experiente, mais sábia, com mais autoridade espiritual, é que a gente, a gente evitaria muita dor e problema na nossa vida. Eu sei que demanda um certo baixar a bola quando a gente vai pedir conselho, porque a gente tem que admitir que a gente não sabe de tudo e a gente precisa recorrer a alguém que tem mais conhecimento que a gente para poder nos ajudar. Mas isso indica humildade, e isso indica que você está querendo ser uma pessoa melhor, que você está querendo ser uma pessoa mais sábia, porque você está buscando conselhos com pessoas que têm mais maturidade e experiência de vida que você. Não adianta nada às vezes a gente pedir conselho para uma pessoa que está ali na mesma faixa etária que a gente, com as mesmas experiências de vida que a gente, porque ela vai falar mais ou menos a mesma coisa do que a gente já sabe, tipo assim, vai falar o que a gente quer ouvir, né? Mas às vezes você vai e pede conselho para um pai, para uma mãe, para um avô, para um pastor, para uma pessoa que tem mais maturidade de experiência de vida que você, especialmente mais maturidade espiritual que a gente. Essas pessoas, elas sempre vêm além. Eu lembro de várias experiências da minha vida em que eu estava vendo uma coisa, eu estava pensando na minha caixinha, sabe? Ah, e vai ser tudo lindo, maravilhoso, esse jeito e tal. E a minha mãe já estava lá na frente pensando em todas as consequências, em todas as outras coisas que poderiam acontecer e tal, tipo assim, não vai dar certo. E eu achava que ela estava sendo ruim, que ela estava sendo contra a minha vontade, mas não, depois de muito tempo eu fui entender que aquilo que ela falou ia fazer total sentido, porque realmente se eu tivesse seguido naquele caminho as coisas não iam acabar bem. Por mais que naquele momento, na minha visão, fosse tudo lindo e maravilhoso, mas lá na frente eu ia acabar me arrependendo. Então, a gente precisa aprender a baixar a bolinha de vez em quando e pedir ajuda e pedir conselhos de pessoas mais sábias, mais experientes que a gente. Última lição que eu tenho para compartilhar, eu aprender a aproveitar a própria companhia. A gente vive numa sociedade hoje em que tudo envolve você estar conectado, todos os momentos compartilhando a sua vida, você estar com muitas pessoas, você estar no relacionamento e às vezes a gente vive a nossa vida esperando por alguém, para fazer as coisas, por um amigo, por um namorado, uma namorada e eu já fui essa pessoa em questões mais de amizade para falar a verdade porque eu não gostava de sair sozinha, eu não gostava de fazer as coisas sozinha e eu sempre dependia de alguém, só que muitas vezes eu não tinha ninguém para ir porque eu mudei muitas vezes na minha vida então eu não tinha facilidade de conhecer as pessoas tão rápido a ponto de fazer amizade para ficar saindo batendo perna e resolvendo coisas juntos e eu tive que aprender a aproveitar a minha própria companhia, a sair sozinha, a ir tomar um café sozinha numa cafeteria, a fazer coisas só aproveitando a minha companhia, inclusive quando eu estou em casa, sabe, aproveitar o meu momento de leitura ali, o meu momento para poder transformar aquele momento em algo especial para mim mesma, sabe, não é só vou sentar aqui vou ler um livro, não, vou pegar um ambiente gostoso para sentar, ficar confortável, vou pegar um chazinho, vou acender uma vela, vou ligar uma luzinha diferente, vou transformar aquele ambiente e me presentear com aquele momento, a gente faz também muitas coisas pensando nos outros, em agradar os outros, porque os outros, eu vou vestir uma roupa bonita porque eu vou sair e vou ver gente, mas a gente não se arruma para si próprio, sabe, para poder ficar em casa, a gente fica com a primeira roupa que a gente pega no guarda-roupa que às vezes nem combina fica o cabelo para cima e é sobre isso, então aproveitar a própria companhia, valorizar você mesmo, fazer as coisas mais por você e menos pelos outros, sabe, isso é algo simples de se dizer, mas não tão simples de executar, eu diria, porque a gente ainda fica muito preso a companhias, a amizades, a opinião dos outros, mas quanto mais a gente aprende a se amar da forma como Deus nos fez, a entender que é um conjunto único de características e elementos que formam a pessoa que você é e ninguém é igual a você porque essas combinações ninguém mais tem e isso é uma bênção. A gente aprender a valorizar isso é libertador porque aí a gente realmente aprende a apreciar as nossas singularidades, as nossas particularidades, a nossa personalidade como um todo, os nossos problemas, os nossos defeitos, digamos assim, e as nossas qualidades e a gente aprende a transformar os momentos que a gente está sozinhos em momentos especiais, então assim, se leve para tomar um café sozinho, num cafezinho legal que tem na sua cidade, não precisa ser nada caro, gente, às vezes nem um café, vai numa lanchonete que tem um salgado gostoso e compra um copo de suco com um salgadinho que também é gostoso, sabe? Eu já fiz isso também, é muito legal. E eu fazia muito isso com a minha mãe, né? Eu saía com a minha mãe e nós duas íamos bater perna no centro, a gente parava numa lanchonete e comia. Não estou podendo fazer isso no momento, então eu tive que aprender a fazer isso sozinha e eu aprendi a gostar de fazer isso sozinha. De vez em quando quando eu estou muito cansada com a cabeça muito cheia de coisa, eu paro no meio da tarde um dia que eu estou mais tranquila, vou bater perna na rua, nem vou comprar nada, só vou olhar a rua, ver as pessoas e comer um lanche e volto pra casa, mas isso me desestressa, isso me alivia. É o momento que eu tiro pra mim. Bem sem possibilidades que você pode ter de coisas que você pode fazer por você, na sua companhia e apreciar esses momentos porque se você não souber apreciar a sua própria companhia, às vezes a gente acaba também não aprendendo a apreciar de fato a companhia das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente tem que apreciar primeiro o nosso momento sozinhos e aí a gente vai acabar dando até mais valor para os momentos quando a gente está com outras pessoas. É isso, gente. Essas são algumas das várias lições que eu aprendi nesses últimos anos. Tem muito mais coisa, mas assim, se eu fosse falar tudo ia ficar um podcast de uma hora e meia aqui, né? E nós não queremos isso. Então eu trouxe aqui as principais que são coisas que realmente marcaram minha jornada nos últimos anos e eu espero marcar nessa próxima etapa dos 25 em diante. Eu confesso que eu estou um pouco em choque que eu estou fazendo 25 porque, não sei, para mim é uma idade marcante e a metade da casa dos 20, então, sabe? Pessoal de 99 que se identifique comigo, por favor, se manifeste nos comentários. Mas eu estou muito feliz, estou muito grata porque é mais um ciclo que se encerra hoje em particular, mais um ciclo que se inicia. Muitas coisas maravilhosas aconteceram nos últimos anos, muitas coisas desafiadoras. Quando eu falei, teve muitos momentos que eu falei assim, sabe aquela trend que está no Instagram assim de, ah, depois daquele momento que eu achei que eu não ia conseguir superar e eu estou aqui agora? é um pouco disso, sabe? Teve muitos momentos assim que eu falei, eu não vou conseguir e eu estou aqui. Então, isso para mim é uma vitória. Pela graça do Senhor, eu estou aqui e que a graça dele continue me sustentando nos próximos anos que virão. São quatro anos de canal também com idas e vindas, momentos com, sabe, muita interação, momentos mais parados, momentos que eu sumi, momentos que eu fiquei super ativa aqui no canal e eu sou muito grata a cada um de vocês que está comendo nessa caminhada também. A gente já está aí com mais de dois mil, duas mil pessoas acompanhando aqui. Tem mais o pessoal que está lá no Insta e outras redes sociais. Inclusive, todas as minhas redes sociais ficam aqui embaixo, tá, gente? Escute, TikTok, Instagram, tudo está aqui. E, enfim, eu sou grata a cada um de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por caminharem junto comigo, por fazerem parte da minha vida porque o YouTube é uma grande parte da minha vida, uma parte muito importante que eu amo e quero que fique comigo por mais muitos e muitos anos pela frente. Então, obrigada a cada um de vocês, tá, que estão aqui comigo. E é isso, gente, que essas lições sirvam para vocês, que façam vocês meditarem, que ajudem vocês a tomarem decisões, a notear a vida de vocês, nessa fase. Eu sei que muita gente que está aqui está nessa faixa etária de idade semelhante à minha. Então, como eu sempre falo, vamos nos ajudar. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Teremos vlog de aniversário se tudo der certo. E fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez por tudo, tá, gente? Tchau, tchau.